Programa Raul Gil, a garotada vem arrasando nos concursos mini pagodeirinhos, molecada cover e a melhor voz em fã que julguenil. No quadro, pra quem você tira o chapéu, grupo molejo. E ainda, pra agitar a galera, todo o balanço de Claudinho e Bochecha, Tiazinha, Roupa Nova, Amado Batista, Família Lima, Companhia do Pagode. Programa Raul Gil, hoje, meio-dia. Programa Raul Gil, hoje, meio-dia.